Nazaré Notícias já está no ar e você acompanha nesta edição. Uso de remédios caseiros precisam seguir recomendações da Anvisa. As soluções para a falta de estacionamento em Belém. Será lançado em Belém livro sobre a vida do Papa Pio XII. Conheça os benefícios da água para o corpo humano. Ambientes verdes podem melhorar a qualidade do ar nos centros urbanos. O documentário mostra impactos ambientais, socioeconômicos e culturais da hidrelétrica de Belo Monte. Em uma entrevista sobre a campanha nacional contra o HPV. Hoje é quinta-feira, 27 de fevereiro. Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje do Nazaré Notícias começa falando da utilização dos remédios caseiros. Uma prática adotada frequentemente. São muitas as famílias que utilizam medicamentos caseiros para cuidar de doenças leves, como dores de cabeça ou de garganta. Alguns medicamentos já foram regulamentados pela Anvisa. E para essa regulamentação é importante que os remédios sejam usados há mais de 30 anos e estejam documentados. Muitas famílias utilizam receitas antigas sobre medicamentos caseiros para curar ou aliviar sintomas de doenças leves, como dores de garganta. As avós, principalmente, fazem as receitinhas com folhas, raízes e cascas de plantas. Dona Arlete é uma dessas pessoas conhecedora dos resultados dessas receitas. O que eu aprendi a fazer esse remédio caseiro foi com uma senhora que morava por trás aqui do nosso quintal. Sempre que eu tinha neném, ela vinha aqui e me dizia como era para me fazer. O nome dela era Ana. Ela era parteira e muito bacana. E ela sempre estava aqui comigo e sempre me orientava, porque a minha mãe não morava comigo. Morava só eu e meus filhos. Então, ela sempre vinha e me orientava, dizia, olha, para me fazer chá de cidreira, chá de capim marino, para garganta, para me fazer o que eu já disse, o mel com limão, colobiozol, cupaíba e andiroba. Então, tudo isso ela ia me ensinando e eu fui aprendendo. O conhecimento popular gera diversas pesquisas e hoje a Anvisa já regulamentou o uso de medicamentos naturais nos casos de doenças leves. O conhecimento popular é válido a partir das evidências da sua eficácia. Então, hoje em dia, cada vez mais aceito a evidência terapêutica de plantas medicinais com base no uso tradicional, que se transforma em popular a partir da perda de alguns requisitos, de alguns itens místicos que caracterizam o uso tradicional. Os medicamentos fitoterápicos reconhecidos pela Anvisa são aqueles utilizados há mais de 30 anos e essa utilização precisa estar documentada. O que a Anvisa hoje faz é reconhecer as práticas documentadas, as práticas populares, o uso popular de plantas medicinais documentadas há mais, digamos assim, de 30 anos. Uma norma ainda vai ser publicada para o Brasil que regulamenta os medicamentos fitoterápicos, os produtos tradicionais fitoterápicos, vem com esse requisito, com essa recomendação. As resoluções da Anvisa esclarecem os casos em que as drogas vegetais podem ser administradas. É importante seguir algumas recomendações. Sempre, para as grávidas, crianças, é sempre recomendável um uso assistido ou a suspensão do uso. E ainda falando sobre saúde, a partir de hoje, as cirurgias realizadas no Hospital de Emergências de Macapá serão acompanhadas via internet por médicos paulistas do Hospital Albert Einstein. O projeto Telemedicina, com o apoio do diagnóstico e terapêutico ao doente grave nas emergências, foi anunciado pelo governo do Amapá. A medida foi tomada para diminuir o número de transferências de pacientes do Amapá para outras regiões do Brasil. E ainda falando sobre saúde, vamos falar da campanha nacional contra o HPV. A Secretaria de Saúde Pública do Pará pretende vacinar 250 mil meninas entre 11 e 13 anos como parte da campanha que começa a partir do dia 10 de março em postos de saúde de todo o país. O HPV é um vírus que possui mais de 100 variações e é transmitido principalmente por meio da relação sexual. Na nossa entrevista de hoje, vamos conversar com a coordenadora de imunização da SESPA, Jaira Ataíde. Ela está com a Patrícia Nascimento. Não é isso, Patrícia? Isso mesmo, Marcos. Mas antes da gente começar a nossa conversa aqui com a doutora Jaira Ataíde, a gente lembra você de casa que você pode participar da nossa entrevista pelo 4006-9211. Agora sim vamos falar sobre a campanha nacional de combate ao HPV. É muito importante essa vacinação, não é, doutora? É, esse é um grande momento da saúde pública, né? O grande mote da saúde pública é chegar antes do adoecimento. Então, diante do agravo que é o câncer de colo de útero, vem um grande chamamento. Vacinar a população das futuras mulheres contra o câncer de colo de útero. E a vacina do HPV, ela é que é a grande chamada do momento. A gente pode dizer que o vírus HPV, ele é um dos principais responsáveis pelo câncer de colo de útero? É, realmente o vírus do HPV, ele está relacionado com todos os casos de câncer de colo de útero. Então, ele tem um fator importantíssimo. E é exatamente para interceptar essa cadeia que o Brasil como um todo inicia a proteção das meninas de 11, 12, 13 anos, visando ampliar a proteção das mulheres. Então, num futuro bem próximo, daqui a uns 10 anos, certamente teremos um grande impacto na ocorrência dos casos de câncer de colo de útero. Inclusive, doutora, a gente já tem uma pergunta aqui da Sandra Maria de Ananindeu. Ela pergunta qual é o risco de desenvolver o câncer do colo do útero, exatamente do que nós estamos falando. A gente pode dizer que o contágio com o HPV já determina que vai acontecer o câncer? Não, é importante dizer assim que toda mulher que tem atividade sexual precisa anualmente fazer o preventivo do câncer de colo de útero. Esse é um fator fundamental para identificar qual é a normalidade. Uma outra questão é que os casos de câncer de colo de útero têm uma relação direta com a presença do vírus do HPV. Não significa dizer que uma mulher, ao se contaminar com o vírus do HPV, terá câncer de colo de útero. Mas significa dizer que os casos de câncer de colo de útero estão diretamente relacionados com a presença do HPV. Então, é uma questão mesmo muito importante de saúde pública impactar. E é por isso que vem a vacinação, para impactar daqui a uns 10 anos na ocorrência de casos de câncer de colo de útero. O vírus atinge apenas as mulheres? Não, o vírus não atinge apenas as mulheres, homens e mulheres. E aí, a via de contágio é o contato com uma pele lesionada ou mucosa com o vírus do HPV. Mas, nesse momento, a nossa grande esperança é vacinar 80% no mínimo das nossas meninas de 11, 12, 13 anos de idade. E, no próximo ano, vacinar 9, 10 e 11 anos de idade. E, em 2016, entrar com a vacina na rotina na faixa etária dos 9 anos. Então, é um grande momento que nós contamos com a população paraense. E todas as famílias, né? É fundamental proteger as nossas meninas vacinando 11, 12 e 13 anos de idade. Nós temos uma outra pergunta, doutora, da Roberta Silva. Ela pergunta, em que locais do corpo são encontrados o HPV? É apenas no útero? Não. O HPV é encontrado, basicamente, nos órgãos genitais, em áreas de contato da pele lesionada. Então, nesse momento, a nossa grande questão é não sabemos quem está ou quem não está contaminado com o vírus do HPV. É uma grande facilidade a transmissão. Então, é um grande número de mulheres que já estão contaminadas com o vírus do HPV no mundo como um todo. Na ação de impacto é a proteção. Neste momento, a nossa proteção firmada é vacinar as meninas de 11, 12 e 13 anos para proteger futuramente as mulheres contra o vírus do HPV. Como é que vai acontecer essa vacinação, essa campanha? Começa quando? Serão nos postos de saúde mesmo? É. Essa campanha de vacinação inicia no dia 10 em todos os 144 municípios do estado do Pará. Nós dizemos assim que será uma ação alegre, animada, festiva, como são as meninas de 11, 12 e 13 anos e serão vacinadas nas unidades de saúde, como também nas escolas. Cada um dos nossos municípios já montou a sua estrutura de vacinação. Então, o nosso grande objetivo é alcançar todas as nossas meninas. É uma campanha que é nominal. Nós precisamos de um cartão de identificação da menina, que pode ser a carteirinha de estudante, qualquer documento que nos comprove a idade da nossa menina. E aí, ela será vacinada devidamente, são três doses da vacina, fará uma dose agora e será já aprazada a segunda dose da vacina. Então, nós contamos com os familiares, é importante. Nós estamos vivenciando um momento muito feliz e muito grande de expectativa da proteção das nossas meninas. Então, todos os postos de vacinação, papai, mamãe, tios, vizinhos, responsáveis, grande número de mulheres gostariam de estar vivenciando um momento de proteção. E não é para todo mundo, é exatamente para as nossas meninas. 11, 12 e 13 anos de idade exclusivamente e somente para elas, essa é a vacina. Tá certo, muito obrigada. A gente vai continuar conversando no próximo bloco. A gente lembra você de casa que você pode fazer suas perguntas pelo 4006-9211. Marcos. A cheia do Rio Madeira, em Porto Velho, em Rondônia, levou o governo do Estado a decretar situação de emergência. O trecho da BR-364 liga o Acre à Rondônia e é a única via de acesso terrestre para o resto do Brasil. A rodovia está fechada no período noturno. Durante o dia, só é permitida a passagem de veículos pesados. A Procuradoria-Geral do Estado do Acre reconhece que a situação coloca em risco, além do abastecimento de produtos, a saúde e a segurança da população. O Rio Madeira ultrapassou a marca de 18,57 metros. A maior cheia, já registrada na capital de Rondônia, ocorreu em 1997, quando o rio atingiu 17 metros e 52 centímetros. E agora vamos falar sobre um problema que certamente a maioria dos motoristas já passou aqui em Belém. A falta de estacionamento é frequente, principalmente para quem vai para o centro da cidade. Para os especialistas, isso se deve ao grande número de veículos e a falta de planejamento. Você vai ver nesta reportagem as possíveis soluções para este problema. No centro da cidade, vagas ocupadas. A solução é dar voltas ou então contar com a sorte e esperar alguém sair. É difícil, eu acho que a frota de Belém aumentou, né? E cada dia que passa fica mais difícil encontrar uma vaga no centro de Belém. Seu Antônio é motorista e todos os dias a principal dificuldade de seu trabalho é encontrar vaga para estacionar. O jeito é esperar no carro. É difícil. Por aqui, não tem vaga para estacionar. A falta de locais para estacionar em Belém é um problema. Para quem precisa vir ao centro da capital paraense, encontrar uma vaga é quase um desafio. A solução é chegar cedo. Mas 7h30, a 15h30 não encontra mais vaga aqui nesse pedaço aqui no estacionamento, aqui na frente do tribunal. 15h30 não encontra mais vaga. A falta de estacionamentos se deve ao aumento da frota de veículos em Belém, que supera o número de 356 mil. Mas também existem outros fatores. Nós já temos uma demanda de veículos dentro da cidade de Belém muito grande. E além disso, vem veículos de outros municípios, da região metropolitana, que encontram-se aqui em Belém e precisam de vagas para estacionar. E criou-se ali no espaço público quase que um monopólio, uma privatização desse espaço por parte de alguns proprietários de veículos. Um exemplo disso é aquele condutor que chega ao trabalho às 7 horas da manhã, estaciona seu veículo e só sai às 18 horas. Então ele privatizou aquele espaço durante o dia todo, que é público. Em alguns casos, vagas de estacionamento são ocupadas por cones. A estação é proibida. A legislação proíbe que qualquer objeto seja colocado em via pública, em área pública, seja na via de trânsito dos veículos, seja na calçada. Nós temos o telefone 118, que hoje é disponível à população. Qualquer evento irregular que ele observe, como veículo em fila dupla, um veículo abandonado há muito tempo na via, com características de abandono. Objetos que normalmente empresas que não têm vagas suficientes para os seus clientes colocam na via. Já observamos cadeiras, já recolhemos cadeiras, blocos de concreto, vários objetos. Eles podem fazer a denúncia para esse número e a viatura que estiver mais próxima para o local será deslocada para desobstruir a via. Para mudar essa realidade, essa engenheira civil aponta algumas possíveis soluções. Então a saída é a gente implantar o sistema rotativo de vagas, porque é uma forma mais democrática de você trabalhar com espaço público. Quer dizer, aquele espaço destinado às vagas de estacionamento, um número maior de motoristas vão poder estacionar. A partir do momento que você implanta o sistema rotativo de vagas e você dotar a cidade também de espaços, de garagens. Que normalmente é a iniciativa privada que explora esse tipo de sistema, pudendo também o setor público oferecer estacionamentos do tipo garagem. Remanescentes de quilombos no Amapá pediram ao INCRA mais rapidez no processo de regularização de terras quilombolas. A Coordenação Nacional das Comunidades Negras Rurais Quilombolas afirma que desde 2003, somente quatro das 258 áreas de quilombos foram regularizadas no Amapá. Representantes dessas comunidades foram recebidos pelo INCRA e ficou acertada a implantação de um encontro para discutir as regularizações destas terras. O Papa Pio XII exerceu seu pontificado em um período difícil da história da humanidade, durante a Segunda Guerra Mundial e a difusão do comunismo na sociedade ocidental. Ele exerceu um papel fundamental como estadista, diplomata e líder religioso, mas nem sempre foi bem compreendido. O advogado, escritor, humanista e ex-ministro da Reforma Agrária Nelson Ribeiro lançará neste domingo um livro sobre o Papa. O objetivo principal é destacar a figura de Pio XII e torná-lo mais conhecido. Marcos, o Papa Pio XII esteve à frente da Igreja Católica de 1939 a 1958 e durante seu pontificado marcou a vida de muita gente, inclusive do escritor Nelson Ribeiro, que está aqui comigo agora, que está lançando um livro sobre a vida do Papa Pio XII. Doutor Nelson, explica para a gente por que lançaram um trabalho sobre o Papa Pio XII. Quer dizer, foi tanta influência assim que ele causou na vida de muita gente? Sim, a gente tem uma influência muito grande. É claro que a gente não nota essa influência hoje, porque naquele tempo não tinha televisão, não tinha sistemas de telegrafone, telefone. Ele fazia uma rádio mensagem. Era o rádio importante aquilo. Ele se comunicava com o povo através do rádio. E ele tinha uma importância muito grande para o mundo inteiro, porque ele enfrentou a guerra mundial. O senhor fala que naquela época era pouco acesso à comunicação. E como o senhor gostava tanto de Papa Pio XII? Como é que tinha acesso a tantas informações a respeito dele, a todo o trabalho exercido? Olha, eu cheguei a ser assinante do Observatório Romano, que é o jornal oficial da Santa Sé. Era apresentação católica, etc. Tinha um relacionamento direto com a igreja. E, evidentemente, que as notícias que saíam sobre o Pio XII, a voz de Nazaré era muito pequenininha, ainda aí, pertencia ao paróquio de Nazaré. E nós, evidentemente, contínhamos muita notícia dele. Mas, eu sabia, com essas informações, do grande estadista que ele era. Ele era um grande estadista, um homem com um pedaço de Estado, um diplomata, e muito hábil, muito hábil na maneira como ele colocava, de maneira a não ter implicações sobre os católicos, sobre os judeus, sobre os ortodoxos, sobre todos os cristãos do modo geral, mais os judeus. Agora, no livro, que trecho o senhor tenta abordar? A gente sabe que foi um longo pontificado, foram muitos desafios, mas foi um longo trabalho realizado pelo Papa Pio XII. O que o senhor tenta abordar nesse livro, o venerável Papa Pio XII? Bom, ele foi programado venerável no mesmo dia em que o Papa João Paulo II o foi. Então, veja, ele pode agora ser beatificado. Um episódio muito interessante. Quando ele assumiu o pontificado, em 1939, ele já sabia o que o Rita estava fazendo nas loucuras, o que ele ia fazer de IPs, por causa do holocausto. E ele pegou, estava escrevendo, aí, se ele assumiu pontificados. Estava escrevendo, então a gente percebe. De repente, ele para. Para e muda. É a invasão, aí você acaba de saber que a Polônia foi invadida e destruída totalmente. Ora, a Polônia era uma festa de filha dileta da Igreja Católica. E eram todos católicos, todos um povo muito santo, e a Igreja realmente tinha, pela Polônia, um carinho total. Então, o Papa sofreu muito com aquilo. Depois, os sudetos, que eram alemães, que convidaram católicos, ele também invadiu lá e acabou com os sudetos. Então, veja, isso tudo fez o Papa sofrer muito. E o Papa muito sofrido, muito sofrido, e eu acompanhava esse sofrimento dele, pelo viciário da imprensa, o que aparecia aqui, e eu acompanhava isso sempre. O Papa XII pagou muitas vezes, do tesouro do Vaticano, pagou coisas, compreendeu, para salvar os judeus. De maneira que, a importância do Papa XII vem dessa situação em que ele era o que era. Ele era um homem de caráter, um homem sério, um homem fino, um homem, assim, de grande significado para a história da humanidade, sobretudo, diante do local espaticado por Rita. Olha, doutor Nelson, a gente agradece a sua entrevista e lembra que essas histórias, e na verdade, muitos outros fatos que recordam o pontificado do Papa Pio XII, você vai poder encontrar diretamente no livro de Nelson Ribeiro, que fala sobre o pontificado de Papa Pio XII, que será lançado já neste domingo, a partir das sete da manhã, na Capela da Fundação Nazaré de Comunicação, com a missa que será transmitida ao vivo, aqui na sua TV Nazaré. Marcos, e agora eu volto aí no estúdio, é com você. O Beato José de Anchieta será declarado santo pelo Papa Francisco no início do próximo mês de abril. A informação foi dada hoje pelo arcebispo de Aparecida e presidente da CNBB, Dom Raimundo Damasceno, durante entrevista à Rádio Vaticano. O padre jesuíta José de Anchieta, também conhecido como Apóstolo do Brasil, deixou um trabalho profundo de evangelização e na literatura dos jesuítas no início da colonização do país. E você acompanha ainda nesta edição, conheça os benefícios da água para o corpo humano. Ambientes verdes podem melhorar a qualidade do ar nos centros urbanos. O documentário mostra impactos ambientais da hidrelétrica de Belo Monte. E voltaremos a falar sobre a campanha nacional contra o HPV. O Nazaré Notícias volta já. E vamos voltar com a coordenadora de imunização da CESPA que continua falando sobre o combate ao vírus HPV. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. E a gente já retoma esse segundo bloco respondendo a pergunta dos nossos telespectadores. Doutora Jaira, a Patrícia Rodrigues de Paragominas, ela pergunta, as mulheres acima de 50 anos não podem participar da campanha? acho que é um gancho para a gente falar sobre a importância dessa faixa etária em que a vacina vai ser aplicada. É verdade. A maior eficácia da vacina é antes do início de atividade sexual. Por isso que é estratégico a vacinação das meninas de 11, 12, 13 anos. Neste momento, para o ano, estaremos vacinando 9, 10 e 11 anos. E em 2016, ficaremos na faixa etária dos 9 anos de idade. A maior eficácia da vacina é antes de início de atividade sexual e por isso, preferencialmente e exclusivamente esta faixa etária para vacinar. Certo. A Maria Cândida, ela pergunta, a vacina é gratuita só no Pará? A campanha é nacional, né? É. É uma campanha de implantação da vacina do HPV. Ela é nacional em todo o Brasil na mesma faixa etária. 11, 12 e 13 anos de idade. Agora é importante falar dessa necessidade da vacinação por conta da impossibilidade de haver um tratamento para erradicar o vírus no organismo, não é isso? É verdade. A grande dificuldade da saúde pública e da saúde como um todo é essa relação com os vírus, com as bactérias e particularmente com o vírus. Nós não temos como fazer a ação da erradicação se não for através de um controle. E neste momento, a grande opção já esperada desde muito tempo há muitos anos para impactar no câncer de colo de útero que mata muitas mulheres e idade jovem e produtiva é a vacinação. Então, é uma opção de escolha. É a questão de garantir a vacina para este grupo etário. É garantir que depois de introduzida a vacina ela terá continuidade especificamente neste grupo etário. E é garantir que daqui com os 10 anos no máximo ou mais tardar nós teremos sim grande impacto na ocorrência dos casos de câncer de colo de útero. Mas também é uma oportunidade para destacar que toda mulher que tem atividade sexual deve anualmente fazer o preventivo de câncer de colo de útero. O uso do preservativo também é indicado para a proteção da mulher e também as ações educativas porque nós sabemos que sexo que atividade sexual é uma ação educativa que entra ou que deve entrar na vida das pessoas de uma maneira responsável segura e claro com o direcionamento da família. A família é muito importante na questão do desenvolvimento de valores e na questão também de proteção da sua própria prole ou da família como um todo. Certo, doutora Daíde só para a gente reforçar se inicia no dia 10 as meninas devem ir onde para serem vacinadas? Bom, eu gostaria de dizer assim papai, mamãe familiar vizinhos parentes é o grande momento de proteção das nossas meninas 11, 12 e 13 anos exclusivamente. A campanha estará se realizando em todos os municípios do estado do Pará dentro da organização do município que envolve salas de vacina e que envolve também escola. É uma campanha de introdução da vacina do HPV então ela é ordeira ela tem um tempo em média 30 dias nós esperamos estar vacinando todas as nossas meninas do estado do Pará podem procurar as unidades de saúde como também serão procuradas na escola é um grande momento e nós contamos com a participação da família e que futuramente nossas mulheres estarão sim protegidas contra o caso de câncer de colo de útero aguardamos a todos aos postos de vacinação e contamos com a participação maciça da escola e até lá nós queremos retornar e dizer olha o Pará conseguiu vacinar as suas meninas e nós estamos nos preparando para a segunda etapa da campanha de implantação da vacina contra o HPV tá certo muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Nazaré Notícias a gente lembra que você aí de casa pode participar do Nazaré Notícias enviando sugestões de temas para as nossas entrevistas pelo 4006-9211 Marcos obrigado Patrícia obrigado doutora Jaira e continuamos falando sobre saúde você sabia que 70% do corpo humano é formado por água um líquido indispensável e vital para a nossa saúde sem ela o corpo humano jamais poderia continuar funcionando nesta reportagem você vai conhecer os benefícios da água para o nosso corpo o recomendável é ingerir de 8 a 10 copos de água diariamente o que equivale a até 2 litros por dia a água é um líquido vital para a saúde 70% do corpo humano é formado por água é a substância mais abundante no organismo a água ela tem grande importância no nosso corpo até porque 70% do nosso corpo é água e para funcionar melhor o nosso organismo a água é importante ela é importante para a absorção de determinados nutrientes para algumas reações bioquímicas dentro do nosso corpo para a diurese então na hora que você ingere água você vai urinar e vai eliminar as toxinas que podem vir a ser acumuladas no teu corpo para o funcionamento intestinal então a água tem muitas importâncias dentro do nosso corpo então é necessário que seja ingerida durante o dia os estudantes de nutrição sabem da importância da água para o corpo por isso tem sempre a garrafinha em mãos eu considero beber bastante água durante o dia justamente pela questão do nosso corpo da saúde do nosso corpo da regularização da nossa temperatura e também pela regularização do movimento do intestino e tudo mais porque ele vai ajudar também na digestão a água é tão importante para o nosso corpo que a perda de 20% dela pode levar a morte e 10% a distúrbios graves isto é porque ela desempenha um papel fundamental em quase todas as funções do organismo o corpo usa água para produzir lágrimas e saliva fazer a digestão regular a temperatura corpórea e infinitos processos químicos se o consumo for baixo prejudica a saúde desde a pele no momento que você ingere pouca água a pele fica ressecada e é a história da desidratação a desidratação hoje é muito séria principalmente em criança a desidratação ela mata então se você perde por exemplo 20% de água no teu corpo o organismo ele entra em falência os órgãos entram em falência então é muito importante principalmente nos extremos na criança e no idoso que você tenha alerta em ingestão de água o consumo de água deve ser intensificado durante a prática de exercícios físicos e no caso de febres e resfriados a dica é tentar aliar o consumo dentro da rotina as pessoas tem bastante dificuldade na questão da água pela questão cultural principalmente na questão quando a gente está a gente visualiza isso quando as pessoas estão almoçando fora elas preferem tomar o refrigerante ao invés da água pela questão cultural aquela ideia água eu tomo em casa tem água em casa eu prefiro tomar água em casa só que chega na sua casa a pessoa não tem aquele costume de estar tomando água então é meio complicado e deixa pra tomar água quando estão com sede quando estão com sede já é um momento meio crítico demais pra gente estar tomando água então o ideal seria a gente evitar que a sede fosse acionada pra gente poder tomar água E agora vamos falar da economia brasileira que cresceu no ano de 2013 2,3% segundo dados do IBGE divulgados hoje a soma das riquezas produzidas no ano passado no país chegou a 4,84 trilhões de reais os três setores analisados para o cálculo do PIB que mostraram mais avanço foram a agropecuária serviços e indústria A cada dia cresce a busca pela qualidade de vida principalmente nos grandes centros urbanos e ter em casa ambientes verdes pode ajudar na qualidade do ar veja como o paisagismo pode ser utilizado em qualquer espaço As plantas refrigeram o ambiente melhoram a qualidade do ar e ainda dão um toque todo especial se combinadas com elementos decorativos podem formar um lindo jardim Os profissionais capacitados para esta função são chamados paisagistas A arquiteta Marcia Lima desenvolve projetos funcionais aliando o bem estar com a beleza da natureza Tem várias escalas de projetos paisagistas desde o micro que se refere a pequenos projetos sacadas e residências e o macro paisagismo que é o projeto de paisagismo das cidades em termos de praças arborização urbana e tudo mais e tudo é levado em conta quem vai usar como vai usar e para que vai usar é valorizar realmente o imóvel dando qualidade de vida Os ambientes verdes agregam funções terapêuticas e valorizam os imóveis podem ser de vários tipos desde espaços meramente contemplativos a jardins de recreação ou esculturais e para cada estilo há de se escolher a vegetação adequada É muito importante ver a iluminação do espaço porque tem espécies que se adaptam mais à sombra outras mais à sol a incidência solar é muito importante e também pesquisar quem vai usar o espaço se vai ter crianças no local se a manutenção tem que ser de baixo é uma manutenção mais prática então a gente colocaria plantas mais resistentes As costelas de Adão são muito usadas em jardins de Belém junto com a palmeira sica por ser mais resistente ao tempo já esta gave pode machucar por ter uma folha pontiaguda assim como os cactos que são inapropriados para ambientes com crianças A etapa final do paisagismo é a manutenção do ambiente é importante trabalhar e cuidar do jardim para controlar a presença de ervas daninhas pragas e outras doenças além de podar replantar e também fazer adubações é necessário para manter o jardim sempre bonito uma tendência mundial e realmente traz muito qualidade de vida porque é terapêutico o jardim é terapêutico e fora é totalmente ecologicamente correto a gente sem a natureza a gente não vive e o conforto de uma cidade até em termos de turismo também isso busca turismo uma cidade uma cidade que é considerada como uma atração turística pela natureza que é conservada que é bem projetada se traz dinheiro para a cidade e com isso vai qualidade de vida para os moradores e para quem visita e agora vamos falar sobre o incentivo à leitura moradores do município de castanhal no nordeste do pará recebem a biblioteca móvel do sesc o objetivo é chegar às pessoas que não tenham acesso a bibliotecas e incentivar o gosto pela leitura a inauguração da bibliosesc será realizada no dia 10 de março na praça matriz de São José os visitantes vão encontrar uma programação variada com leitura livre contação de histórias consultas e jogos educativos um documentário retrata os impactos socioeconômicos culturais e ambientais provocados pela construção da primeira barragem do complexo hidrelétrico de Belo Monte a comunidade registrada no documentário está localizada no entorno da Volta Grande do Rio Xingu município de Vitória do Xingu o documentário é produto de um projeto de pesquisa intitulado Famílias Ribeirinhas Memórias de Trabalho e de Vida Face ao Projeto de Belo Monte o documentário é resultado de um intenso projeto de pesquisa que envolveu pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento também comunidades ribeirinhas de Volta Grande do Rio Xingu sem a parceria do campus de Altamira nada disso teria acontecido seria praticamente impossível trabalhar nessa região sem o apoio do campus universitário de Altamira sem o apoio do professor José Antônio Herrera diretor da faculdade de geografia do professor José Neto também da faculdade de geografia da professora Ivonete Coutinho que faz parte do projeto esses três professores fazem parte do projeto quero deixar também aqui um destaque para o grupo de pesquisa o GDTAM que é um grupo de pesquisa da faculdade de geografia o trabalho começou há três anos através do projeto da pesquisadora Ivonete Coutinho esse documentário é resultado de uma porção mínima do acervo que nós conseguimos construir que reúne depoimentos desabafos entrevistas fotografias vídeos imagens visuais durante esses anos a ideia era exatamente construir esse acervo o documentário registra histórias de vida e de trabalho das comunidades de Iberinhas e de que forma o projeto hidrelétrico afeta essa memória como é que você imagina que você passa anos da sua vida você nasce cresce vendo os seus avós os seus pais velarem os seus mortos num terreno que é chamado do cemitério daquela comunidade e assim de um momento para o outro você fica sabendo que aquilo não vai mais existir então nesse primeiro momento a ideia era exatamente mostrar falar disso para o mundo por isso que nós queremos em vários idiomas o material está disponível na internet com versões em português e em inglês a nossa intenção é traduzir além da tradução para o inglês traduzir para o francês e para o espanhol agora em 2014 nós pretendemos fazer tradução para o francês e para o espanhol por quê? por que é importante? porque um dos nossos objetivos ou talvez o nosso maior objetivo é a divulgação dos resultados da nossa pesquisa e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211 se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá Música 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 Legenda Adriana Zanotto